Como descreves, como explicar Amor que vai de leste ao leste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem Sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde estou É de coração Tudo que eu disser Um minuto de louvor A Jesus de Nazareth Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor É de coração